Após quase quatro anos de espera, Lady Gaga liberou na madrugada desta sexta-feira, 9, o áudio de seu mais novo single, Perfect Illusion. A canção é o carro-chefe do quinto álbum de estúdio da artista nova-iorquina, ainda sem título ou data de lançamento anunciados e é produzida por Mark Ronson, Kevin Parker, Tami Impala e Blow Up. Segundo informações, a música de trabalho já teve seu videoclipe gravado no deserto da Califórnia nos Estados Unidos, também sem data de lançamento confirmada, ouça o novo single a seguir.